Embaixo dos hospitais, em Gaza, são bases da Hamas. Israel não tem nada contra a população palestina, Israel está lutando contra a Hamas. A Hamas não permite que os palestinos saiam, porque eles são usados como escudo. O Egito não abriu a fronteira para esses palestinos entrarem, então eles estão fechados, tanto do lado de Israel como do lado do Egito. Por que o Egito não deixa abrir? Eles têm as razões deles. Eles não querem que a Hamas entre dentro do Egito, porque eles já conviveram com eles. Água e luz. A luz de Gaza é fornecida por uma usina termoelétrica em Israel. Durante 20 anos, essa usina tem sido bombardeada pela Hamas. Não pelos palestinos, pela Hamas. E agora Israel cortou a energia elétrica e, lamentavelmente, isso vai contra a população palestina. E foi por isso que Israel pediu, há três dias atrás, para que os palestinos saiam da região norte, porque Israel vai atacar. Mas Israel não vai atacar os palestinos, Israel está atacando a Hamas. Que fique bem claro isso. Que é um grupo terrorista que o Brasil ainda não reconhece como grupo terrorista. O desabastecimento e a água. A água é muito importante. Israel não tem falta de água. Sabe por quê? Porque Israel inventou o método de desalinação, tirar o sal da água e não existe falta de água. A Jordânia hoje consome água, 70% da água da Jordânia vem de Israel. Por quê? Porque Israel tira a água do mar do Mediterrâneo e manda para a Jordânia. Isso acontecia com a Palestina e a Hamas não gostou disso. E eles começaram a bombardear e fechar essas entradas de água potável que vinham de Israel. Isso não foi dito pela CNN. Então eu estou dizendo. E isso é verdade. Então quando vocês falam alguma coisa... Por favor, verifiquem o que vocês estão falando. E trazendo as informações...